Aquelas pessoas que estão sempre dispostas e prontas a ajudar os outros contribuem para melhorar a vida de outras pessoas. Mas essa generosidade pode se tornar um problema quando a pessoa passa sem importar mais em agradar os outros e acaba esquecendo de si mesmo. É muito provável que você já disse ou tenha ouvido falar que quem é bonzinho demais só se ferra. Essa declaração tem seu fundo de verdade, pois a pessoa que é conhecida por ser boazinha demais se torna vítima de pessoas que se aproveitam da situação para obter benefícios próprios. Na grande maioria das vezes uma pessoa boazinha demais não age assim por escolha consciente, mas por alguns motivos relacionados a situações psicológicas que ela viveu durante a sua vida. Uma das grandes dificuldades das pessoas boazinhas demais é que elas geralmente têm muita dificuldade em dizer não quando necessário. Isso as leva a fazerem coisas que não estão com vontade e que não as deixa confortáveis apenas para agradar alguém com o objetivo de ser aceita. O bonzinho demais evita dizer não para não carregar sentimentos de culpa, já que ele se sente na obrigação de fazer as coisas que as outras pessoas lhe pedem mesmo que isso atrapalhe a sua vida. Dar carona para aquele amigo que lhe pediu um favor mesmo que isso resulte em chegar atrasado a um compromisso, em prestar dinheiro sabendo que irá fazer falta para pagar suas próprias despesas são sinais claros de pessoas boazinhas demais. E nem sempre as pessoas que têm dificuldades em dizer não são ótimas pessoas e muito menos estão interessadas em ajudar o próximo. Na verdade, vários motivos estão por trás desse comportamento, como por exemplo o medo e a carência afetiva. A baixa autoestima também pode estar associada à dificuldade em dizer não. Saber dizer não pode ser extremamente difícil, mas é necessário. Saber dizer não não fará de você uma pessoa ruim, apenas demonstrará quais são as suas escolhas. Se você quer manter uma boa saúde mental e ter o controle da sua vida, é muito importante aprender a dizer não. A busca pela aceitação é outro problema que leva uma pessoa a ser boazinha demais. Isso geralmente acontece com aquelas pessoas que têm medo de serem rejeitadas ou excluídas. O medo da rejeição impede a pessoa de expor suas ideias e pensamentos apenas para evitar conflitos. Ela acha que evitando conflitos será mais amada e aceita, mas o que acontece é exatamente o contrário. A pessoa que está do outro lado percebe este comportamento de fraqueza e pode se sentir no direito de abusar da boa vontade da pessoa boazinha. Ao mesmo tempo que a pessoa boazinha se esforça ao máximo para que não seja rejeitada, ela também está em busca de aceitação. Ela tem dificuldades em tomar decisões por conta própria já que está muito preocupada em não desapontar ninguém. E não para por aí. Antes de tomar qualquer decisão, a pessoa boazinha demais precisa receber o aval da outra pessoa, pois isso a faz se sentir mais segura. Outra consequência do medo da rejeição é a falta de assertividade. A pessoa não tem coragem de expor as suas opiniões e se torna passiva. Ela acaba aceitando todas as situações mesmo que isso não lhe agrade. O bonzinho demais só se ferra porque carrega dentro de si mesmo uma grande insegurança. Essa insegurança não permite que ele seja uma pessoa de convicção. Esta insegurança muitas vezes está associada a um sentimento de inferioridade. A pessoa insegura não se acha boa o suficiente para ser aceita e respeitada pelos outros. Muitas são as causas que levam uma pessoa a ser boazinha demais. Porém, existem técnicas que podem ajudar a amenizar e até resolver este problema. Mas antes de conhecermos essas técnicas, já diz aí nos comentários se você reconheceu em você algum comportamento desses que eu citei acima. E se você se considera uma pessoa que tem dificuldade em dizer não. O primeiro passo para deixar de ser bonzinho demais é se conhecer melhor. Você precisa conhecer quais são suas vontades e saber diferenciá-las das vontades de outras pessoas. O autoconhecimento ajuda a conhecer quais são nossos pontos fracos e pontos fortes. Além disso, ter um bom autoconhecimento nos torna pessoas mais confiantes, permitindo que tomemos nossas decisões sem a preocupação de agradar ninguém. O objetivo não é se tornar uma pessoa egocêntrica que não está nem aí para os outros, mas sim não ser tratada como aquela pessoa bobinha que aceita tudo sem abrir a boca. Já vimos que vários são os motivos que nos impedem de dizer um não com N maiúsculo. Porém, existem formas adequadas em negar um pedido que não queremos executar. É importante dizer não com firmeza, mas também com educação para que a outra pessoa não se sinta ofendida ou ressentida com a sua recusa. Procure ser objetivo na sua resposta evitando mentiras e falsidade. Afinal, você tem todo o direito em dizer não para aquilo que você não quer fazer. Não se preocupe como a outra pessoa vai reagir. Se ela não sabe lidar com a frustração de receber uma recusa, não é você que precisa de ajuda, mas sim ela. Pode acontecer de você ser pego de surpresa com um pedido que não deseja realizar. Neste caso, se você não conseguir dizer não naquele momento, use a tática do preciso pensar a respeito. Procure ganhar tempo para refletir sobre o pedido mesmo que você já saiba que não poderá ajudar. Depois de uma reflexão, você pode se sentir mais encorajada a dizer não com mais firmeza. Pare de tentar agradar a todos. É simplesmente impossível agradar todo mundo. Independente do que você faça, sempre haverá alguém que vai criticar as suas atitudes. Tentar agradar todo mundo é um caminho curto em direção à frustração. Pare de se preocupar com o que os outros estão pensando ou falando a seu respeito. O mais importante de tudo é você se sentir bem consigo mesmo. Com esse comportamento, muitas pessoas se afastarão de você. Mas isso não é um problema porque provavelmente elas só estavam preocupadas em te manipular e se aproveitar da sua bondade para atingir os seus próprios objetivos. E com certeza você conhece pessoas que só se aproximam de você apenas quando estão precisando de favores e quando estão bem não te procuram. Então elas não farão nenhuma falta na sua vida. Elimine o perfeccionismo. Compreenda que todos temos defeitos e que não existem pessoas perfeitas. Por mais esforço e dedicação que aplicamos nas tarefas que desenvolvemos, nunca chegaremos à perfeição. Podemos trabalhar para melhorar nossas habilidades, mas sempre haverá falhas. Quando tentamos ser perfeccionistas e bonzinhos demais, fazemos muito esforço para passar uma imagem de alguém perfeito e inabalável. Esse comportamento afeta nossa saúde mental e a autoestima. As pessoas percebem quando estamos forçando um comportamento que não é verdadeiro e acabam concluindo que estamos sendo uma pessoa falsa, quando na verdade só estamos tentando ser perfeitos. É muito importante reconhecer suas falhas e fraquezas. E não só isso. É preciso aceitar que não somos perfeitos. As falhas e fraquezas devem ser um estímulo para nos tornarmos pessoas melhores e não para nos martirizar. Saber reconhecer as suas fraquezas é um passo importante para não ser vítima daqueles que se aproveitam da sua bondade. Você não precisa provar a ninguém que é perfeito. Saber aceitar os próprios erros é um passo importante para sermos pessoas mais felizes. Espero que esse vídeo tenha contribuído para te ajudar a ter uma renovada mente. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo.